A forma certa para você construir o seu beat é usando as escalas. Eu vou aqui exemplificar para vocês o que são escalas musicais, né? O que são escalas musicais? O que são escalas musicais? Muitos de vocês podem saber, mas muitos de vocês também não sabem. Então, capa geral, basicamente, são notas que, quando sequenciadas, são notas selecionadas que soam bem entre si. São um conjunto, na verdade. São um conjunto de notas específicas que soam bem entre si. Então, tipo, é basicamente, rapaziada, você vai pegar aqui, você vai falar, ó, eu vou usar essa nota, essa nota, essa nota, porque essas notas juntas formam a escala de, por exemplo, a escala menor. E essa escala menor, ela vai soar bem, porque, enfim, milhares de anos de estudo, bro. Então, é isso, basicamente isso. Uma escala musical é essencial porque ela vai te dar o guia, mano, ela ser o mapa, mano. Ela vai te falar assim, ó, esse é o caminho, mano. Ela vai falar para você, esse é o caminho que você tem que seguir para você fazer uma melodia boa, para você fazer uma harmonia boa, tá ligado? São essas notas que você tem que... É meio que você dirigir com o GPS, mano. Você sabe exatamente para onde você ir, você sabe exatamente qual o caminho que você tem que pegar, mano. Por quê? Porque o GPS vai estar lá te dizendo, é tipo o GPS, mano. Vai ser o seu GPS. Mas os dois tipos principais que a gente pode citar, a escala maior e a escala menor. E o que é que remete a essas duas escalas, rapaziada? Se você observar bem, a escala maior são um conjunto de notas que vão representar uma emoção mais alegre, tá ligado? Uma emoção mais aberta, mais otimista, tá ligado? Você vai ouvir a música e você vai sentir uma emoção, porra, positiva, tá ligado? Você vai estar lá feliz, tá ligado? Geralmente, por exemplo, acho que o hino nacional, ele foi composto numa escala maior. Essas paradas mais alegres, tipo, por exemplo, som de abertura de desenho infantil, tá ligado? Com certeza tá na escala maior, tá ligado, mano? Já a escala menor, então eu vou botar aqui. Escala maior remete a emoções abertas, felizes e otimistas. Beleza. A escala menor remete a um clima mais tenso, fechado, melancólico e triste, tá ligado? Então, basicamente, rapaziada, se você, por exemplo, quiser fazer uma música felizona, você não vai usar a escala menor, mano. Se você quiser fazer uma música felizona lá, Good Life's, Life's Good, você vai usar a escala maior, brother. Por quê? Porque ela remete a emoções abertas, é um conjunto de notas que quando usadas em um som, pra você compor esse som, ele vai causar nesse som uma escala ou uma emoção positiva, tá ligado? Já a escala menor, ela é muito usada, eu vou dizer pra vocês, que a maior parte, tipo, a grande maioria dos traps que vocês ouvem estão nessa escala, tá ligado? Por isso que a maioria dos traps remetem à violência, à, sei lá, tirar a onda, à parada, tipo, de arrogância. É porque a escala menor, ela traz também esse clima, tá ligado? É uma escala que traz um clima mais fechado. E é ideal, mano, pra você fazer trap, tá ligado? Porque o trap, ele é fundamentado nisso aí. Basicamente isso. Suave. Eu amo você!